Unicon Zombie Apocalypse A decoração externa Não consigo prometer que fica toda pronta Neste vídeo A decoração externa Mas a construção e talvez uma partezinha Da decoração externa Já vamos conseguir fazer neste vídeo Mas enfim, vamos lá começar Bom, vamos começar por fazer A cabeça de dragão Aqui na frente Da Aqui na frente desta casa E é bem mais simples do que vocês podem imaginar Sério, vocês podem pegar aqui Do bloco de granito Deixem-me só verificar aqui As minhas anotações É É isso mesmo Antes de fazerem isso Vocês vão vir aqui e contar 1, 2 Coloca o bloco aqui no terceiro Estão a ver? Nesta mesma linha Podem colocar aqui também Isto é só para marcar Podem fazer a mesma coisa aqui deste lado Coloca o bloco aqui Coloca o bloco aqui E vamos já fazer aqui A cabeça de dragão Bom, para fazer a cabeça de dragão É muito simples Nós colocamos aqui este bloco para marcar Vou fazer Vou colocar dois aqui Lembrando nesta diagonal Dois blocos aqui E agora Vocês vão colocar Uma escada invertida aqui Escada invertida aqui E mais um bloco E mandam dois blocos Escada invertida E mais um bloco na frente E agora colocam Dois blocos Embaixo Embaixo da escada Ok Aqui ó Podem juntar ali Ok Podem juntar aqui E agora o que vocês têm que fazer É o seguinte Vocês vão colocar Uma laje em cima Desta escada Vão colocar Vão colocar um bloco Aqui do lado E mais uma laje Aqui Agora Outras vão colocar Uma laje Estão a ver aqui Nesta linha Vou colocar uma laje Aqui em baixo Já fizemos aqui Uma pequena parte Agora vamos colocar Três escadas Invertidas aqui Nesta posição Vamos colocar aqui Isto aqui é só Para subir de apoio Isto é só Para subir de apoio Para colocamos As escadas em baixo Aqui em baixo Nós vamos colocar Uma escada Uma escada não Vamos colocar Duas escadas assim Estão a ver Em direções opostas E agora Com a laje Nós passamos aqui Aqui duas Aqui de baixo Estão a ver E já temos A primeira cabeça De dragão feita Vamos colocar aqui Mais um bloco Estão a ver E já temos aqui A primeira cabeça De dragão É bem simples mesmo Não precisa ficar Algo muito detalhado Mas vou explicar isto Mais uma vez Vamos colocar aqui Bloco Lembra que podemos Colocar aqui três Mas de qualquer Das formas Vamos colocar aqui E vamos E já podemos Deixar estes três Blocos aqui Com isso feito Vamos colocar Escada invertida Bloco E laje Aqui na frente Colocam laje Em cima da escada Bloco E laje Se vocês não Entenderem Alguma parte Vocês pausam E voltam O vídeo Onde eu explico Ok É sempre importante Vocês estarem Atentos A cada um Dos detalhes Que é para não Errarem Na hora de construir Se vocês precisarem Vocês voltam O vídeo E venham As marcações Novamente Ok Bom Com isso feito Vocês vão colocar Dois blocos Debaixo Desta escada Invertida Coloca aqui Também E agora Aqui colocamos Uma, duas, três Escadas Invertidas Vamos colocar aqui Bloco só Para servir de apoio Aqui ó Nesta linha Aqui ó Nesta linha Vocês vão colocar Uma e duas Podem quebrar aqui E terminam colocando Aqui duas lajes E as cabeças De dragão Estão Terminadas Aqui vamos juntar Com a laje Nesta linha De cima Junta aqui Com a laje Junta aqui Com a laje E agora Vamos fazer alguns detalhes Pula um Coloca Pula um Coloca Pula um Coloca Pula um Coloca Simples Só que tem que estar Atentos Que no meio É diferente Ok Vamos contar Um, dois, três, quatro Cinco Coloquei cinco Vou colocar cinco Aqui também Pula um Um Dois Três Quatro Cinco Ó Afinal deu certinho Estão a ver Deu certinho Bom Agora Com isso feito Estão a precisar de fazer É bem simples Vocês vão quebrar Esta linha De escadas Ok Quebrar toda esta linha De escadas E trocar por bloco Ok Toda a linha De escadas E troca por bloco Estão bem para ficar Detalho a mais Espelhado Fazem a mesma Coisa aqui Quebra toda a linha De escadas E coloca Bloco Lembrando Conta dois Do canto E coloquem Na terceira linha Não se esqueçam disso Bom Qualquer das formas Que vocês quiserem Saber É só quebrar Aqui Estão a ver Onde aparece A parte da parede É onde vocês Têm que quebrar Não se quebramos aqui Só para quebrar as escadas Ok Só tem que quebrar As escadas Ok As lajas Não precisam de quebrar Vamos fazer aqui A mesma coisa Tira as escadas Tira as escadas Não Tira as escadas E coloca Bloco Agora o que vocês têm que fazer É muito simples Vamos colocar na laje E simplesmente Colocar em cima Ok Vamos colocar em cima Até chegar Ao chão Vão a ver É só isso Que vocês têm que fazer Só isso Vão a fazer aqui A mesma coisa Coloca aqui Aqui E aqui Vão a ver Só fazer isto Até chegar lá em baixo Colocar uma laje Em cima Cada uma E já temos aqui O telhado feito Só falta fazer esta entradazinha Mas vejam só O telhado está feito Já temos aqui o espacinho Para fazer a chaminé Mas vamos lá fazer Aquela entrada ali de lado Bom Para fazê-la É muito simples As outras vão contar 6 Vão vir aqui Nesta linha aqui Nesta linha aqui Vão contar 6 Lembrando que contam A partir daqui 1 2 3 4 5 6 Quebra 3 Aqui Ok Podem quebrar aqui Quebra aqui Também E quebra Aqui Também Não é bem Até para ficar 1 2 3 É Por enquanto é isso Agora o que vocês têm que fazer É o seguinte Coloca laje Aqui Aqui E aqui Porque eu vou ficar as casas De 2 em 2 Vamos fazer a mesma coisa aqui Laje Laje E laje E agora é o seguinte Vocês vão colocar Um bloco Aqui E esvotar Para fazer esta escada Aqui Coloca bloco Coloca bloco Aqui E mais 2 Aqui É para fazer este efeito Da escada E terminam Fazendo mais 1 Ok Para ficar com 4 De altura Aqui Podem quebrar esta linha Aqui também E coloca aqui Bloco Agora Aqui é só colocar Escada Coloca a escada Aqui 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 E aqui Então já estamos aqui Entrada Feita E agora o que vocês têm que fazer É muito simples Vocês vão ver aqui Nesta linha Onde tem O bloco O bloco não Coloca a escada A escada É laje Vamos abrir aqui E colocar Laje Ups Laje Não Laje Não Eu errei É a escada Mesmo É a escada Mesmo Vou colocar a escada Até aqui Sorry Ok Coloca uma escada Até aqui E erro meu Não é laje É a escada É a escada Mesmo Coloca uma escada Que podem quebrar Aqui também E agora aqui Vão fazer o seguinte Escada invertida Escada Invertida E aqui em cima Vocês vão colocar Aqui ó Uma linha Uma linha Na verdade Uma linha não Três linhas De laje Ok Assim E coloco Mais uma Aqui No meio Ó Já vamos ver Já estamos aqui A entrada Aqui do lado Feita Agora Só para dar algum detalhe Vamos fazer o seguinte Pulou um Coloca Pulou um Coloca Ok A evolução do isto Assim Só para dar mais detalhe E a entrada Está terminada Vocês podem deixar assim Ou tirar as escadas Ok Podem deixar assim Ou assim Eu acho que assim Fica melhor Fica mais bonito Vamos ver como é que Para se alinhar Com esta linha Que tenha mais lajes Mas vocês aí Decidem Como preferem Ok Bom Agora Com isso feito Vamos fazer o seguinte Vou pegar aqui no bloco Vou colocar aqui Colocaram aqui dois E mais um aqui Assim Desta forma Vamos fazer a mesma coisa Deste lado Vamos fazer a mesma coisa Aqui Até agora Não teve muito Material novo Mas Vai ter já já Eu já explico O qual É um material novo É um tipo de terra nova Que nós vamos usar Para fazer uma decoraçãozinha Aqui Basicamente pode ser o piso Deste lado Mas nós já Já chegamos lá Bom Agora Vocês vão pegar a escada Colocar a escada Aqui Vão colocar a escada Aqui Vão colocar Aqui também Esta linha Vão colocar aqui A escada E aqui Vocês vão colocar Laje Vão colocar a escada E colocam Laje Estão a ver Para fazer este Arco Aqui Vamos colocar aqui Laje Coloca a Laje aqui Ok E agora Aqui também Aqui também Nesta linha Aqui E vocês vão colocar A Laje Eu também Não tenho espaço De dois Estão a ver Não tenho espaço De dois Vocês vão colocar Laje Coloca Laje Aqui Assim Coloca Laje E agora Chegou na parte Do em um Então vocês É só Colocar a escada Vamos colocar aqui A escada Ah mas Desta escada Invertida É só para dar Mais detalhe No telhado Ok Para por dentro Não ficar algo Estão a ver Assim Tão reto Fiquei meio feio Assim Então Vamos colocar aqui As escadas Que é para ficar Um pouco mais Diagonal No telhado Vamos chamar assim Vamos terminar Aqui Bom Deixe-me já Termine Em off Vamos só Colocar mais Esta linha Eu já já Vou dizer O que é que Vocês vão fazer Em off Bom Em off Vocês vão fazer O seguinte Vocês vão ver Que tem Esta linha Aqui Dividido Esta janela Desta Vocês vão fechar O telhado Por esta altura Ok Vão fechá-lo Até chegar Aqui Ok Pera Chegou aqui Não Pera aí Coloca aqui De volta De volta Vocês vão fazer O seguinte 1 2 Colocam até Esta linha Ok Colocam até Esta linha Aqui Então 1 2 E no terceiro Vocês deixam Porque aqui vai vir Parede Ok Aqui vai vir Parede Para vocês Saberem que a parede Vai vir Aqui Ok Assim Então Vão ver 2 blocos Aqui para dentro Então Vocês vão colocar As tábuas De pinheiro Aqui Deste lado Ok Já podem fazer Aqui esta parede Toda Ok Já podem fazer Aqui esta parede Toda Vão ver Assim Desta forma E vão fechar Também Aqui Por esta linha Ok Vão fechar Por esta linha Assim Agora vou dizer O que é que vocês Mão fazer Hoje estamos trabalhando Um pouco Chato Mas vocês Têm que o fazer Ah Vamos já fazer Aqui as divisas Das próximas paredes Vamos aproveitar Já fazemos Vocês vão vir aqui Nesta Porta Aqui Vamos imaginar Que estou aqui Do lado de fora Vocês Eutram Por aqui Este aqui Meio que seria Um corredor Vocês vão pular 2 aqui E coloca mais um bloco Estão a ver Como vai ter 5 Certinhos Aqui Vocês vão fazer O Vou fazer o Seguinte Vou botar 1 2 3 4 5 6 Aqui 1 2 3 4 6 Está certo Agora aqui Netegral Para dentro 1 2 3 4 5 6 Agora aqui 1 2 3 4 5 6 Espera aí Aqui falta uma coisa Que eu esqueci de falar 1 1 3 4 5 6 Está certo 1 2 3 4 5 6 1 1 E agora aqui Jumbo Deixem-me só Confirmar ali Só para ter certeza Que eu não estou a fazer as neiras Deixem-me só verificar ali Uma coisinha É Acabei de verificar E eu realmente Acaba por fazer As neiras Aqui a porta Está no lugar Errado Esta porta Aqui Vamos tirar Vocês vão fazer o seguinte Aqui não vão contar 2 Vão contar 6 1 2 3 4 5 6 E a porta É aqui Ok Eu quase que ia fazendo as neiras Aqui não Aqui Desculpa Aqui Conto 6 E coloco no 6 Ok Eu realmente Quase que fiz as neiras Aqui Assim Vocês vão ver É exatamente aqui Agora vamos seguir a mesma linha Chegar aqui Colocar aqui Podem tirar Assim Vamos colocar aqui De volta Eu realmente Quase que fiz as neiras Peço desculpa Eu ia dizer para vocês Já fecharem A parede Por esta linha E não é aqui Eu bem que sabia Que este corredor Aqui estava muito Muito fino Agora sim Pulam 2 Daqui da porta Coloca aqui a parede Agora sim Agora sim Está certo Agora sim Está certo Aqui o bloco Vocês podem completar Até aqui Podem tirar esta linha De lajes Para colocar o bloco Tira esta linha Aqui Tira E agora O que eu quero que vocês façam É o seguinte Vai demorar Então eu vou apenas explicar O que é que vocês vão fazer Primeiro Vão fechar este telhado Nesta linha Depois Fecham este telhado Por esta linha E terminam levantando Estas marcações Que fizemos Que fizemos Vão a dar aqui Estas paredes Na verdade Estas duas paredes Aqui E já já Volto Para vos mostrar Como fica Agora Com as divisões feitas Nós vamos fazer o seguinte Outras vão vir aqui Por esta entrada Aqui lateral Vão seguir Esta linha do meio E quebrar estes dois Que é o lugar da porta Já podem Fazer o seguinte Pegar aqui na terra Infértil Naquela terra Infértil Aqui Já podem colocar Aqui Meio que para Para colocar já A porta Aqui já podem Colocar aqui A porta Bom Aqui vocês vão fazer o seguinte Neste lugar de seis Vocês quebram Dois por dois Aqui ó Vocês podem colocar A porta Aqui assim ó Vão a ver Assim Aqui podem quebrar E colocar Bloco de tábuas De pinheiro Coloca ali A porta Coloca a porta Aqui também Aqui ó Pula dois Coloca aqui nestes dois Do meio Por isso que eu falei Para ceder Um espaço de seis Que assim fica dois Dois para a porta E mais dois E aqui podem colocar A porta Então já temos aqui As portas Das divisões Feitas Agora vocês vão fazer o seguinte Aqui está tudo Aqui está Nós só nós podemos trocar Até já podemos trocar agora Fazer aquele comando Lindo e maravilhoso Barra de fio Tab, tab, tab Terei aqui deste canto Agora vou tirar ali Do outro Para quem não sabe Este é o comando Que meio que substituí Toda a área Que vocês selecionaram Pelo bloco Que vocês quiserem Tab, tab, tab Minecraft Spruce Spruce Planks Então já temos aqui O chão todo Trocado E já fica aí A dica Já podem trocar aqui Todos estes chão Aqui em baixo Por Madeira de Pinheiro Bom Agora Nós vamos fazer o seguinte Vamos subir aqui Colocar aqui de volta Colocar aqui de volta E aqui Para termos Primeiramente Vamos terminar De colocar aqui As escadas Ok? Vamos terminar De colocar aqui As escadas Colocamos aqui Vou fazer a mesma coisa Aqui deste lado Coloca aqui Assim Coloca aqui Colocar aqui As escadas Aqui neste telhado Assim Falta aqui também Vamos aqui Colocar tudo E pronto Agora nós vamos fazer o seguinte Vamos encontrar aqui O meio Vamos ter que encontrar o meio Vamos fazer o seguinte Aqui desta linha Vou colocar um Pulo um Pulo um Pulo um Aqui um Dois Três Quatro Cinco Isto é só para encontrar o meio Só para encontrar o meio Vamos aqui Pulo um Coloco Pulo um Coloco Pulo um Coloco Aqui E aqui Pronto Se encontrarmos o meio Ele é aqui Encontramos o meio Assim Vamos ver Aqui ó Está aqui a divisão Pronto Nós vamos ter que fazer a divisão Por aqui Aqui ó Podem quebrar aqui esta escada Para colocar Aqui o bloco Quebra aqui Também Assim Aí se vocês forem perceber Se vocês forem perceber Se vocês olharem Está aqui meio que A diferença Tem aqui uma diferença Este lado aqui E este lado aqui Mas como é que vocês vão Corrigir isso É muito simples Vocês vão tirar Esta linha aqui De escadas Vão tirar esta linha Aqui de escadas Vão tirar esta linha Aqui de escadas Já podem colocar ali Vão pegar aqui na pedra Pedra luminosa Vou colocar aqui Para esta escada Que eu já não vou mais usar Por enquanto Vou mais usar Vou colocar aqui Uma linha De pedras Luminosas Uma linha não Duas na verdade Elas podem colocar Na verdade Qualquer coisa Ok Vocês já já Vão perceber porquê Isto vai só servir Como iluminação Uma fonte de iluminação No coração vai ter mais Mas isto vai ser Uma fonte De iluminação Vocês podem até Colocar tochas Ok Podem Deixar tudo lisinho E por exemplo Colocar aqui Tochas Aqui por baixo Ok Tochas aqui Porquê O alçapão Vai cobrir Tudo Ok O alçapão Vai cobrir tudo Deixa a iluminação Passar E não fica Aparecendo A iluminação Estão a ver Se vocês colocarem Tocha ali dentro A tocha vai iluminar E o alçapão Não vai deixar ver A tocha Quer dizer Não vai deixar Que a tocha Fique visível Isto que eu queria dizer Não vai deixar Que a tocha Fique visível E mesmo assim Vai deixar a iluminação Passar Mas tem que ser Esta alçapão Ou o de Beto Mas o Beto Fica meio feio O alçapão de Beto Fica muito feio Então vamos Continuar aqui Vamos fazer aqui Terminar aqui Esta parede Vamos terminar Aqui esta parede Termina aqui Assim E termina Aqui Vamos Então temos aqui Outra parede Isto também Para dividir Poderão ser Dois quartos Aqui Vai ser um quarto Deste lado E um quarto Do outro Aqui vou fazer o seguinte Um dois Quebra estes dois Fazer a mesma Coisa deste lado Um dois Quebra estes dois E vocês podem fazer o seguinte Só para dar um detalhe A mais Podem colocar Uma das portas Aqui E a outra Porta Aqui Vamos ver Para ficar Uma mais Perto Está mais afastada O acesso Vai ser por aqui Poucheado Vocês vão entrar Por este lado Do lado direito A porta está mais próxima Do lado esquerdo Está mais afastada Só que aqui É a mesma coisa O acesso Vai ser por aqui Vocês vão entrar A porta Mais próxima Vai estar do lado direito E a mais afastada Do lado esquerdo Então vai meio Que criar Um ilusão de óptica Mesmo Os quartos Sendo separados Ser um de cada lado Vai aparecer Que ambas as portas Estão próximas São do lado direito E as mais afastadas Do lado esquerdo Bom Vamos fazer já o seguinte Vamos fazer já o seguinte Podemos fazer o seguinte Vamos ficar aqui Na pedra luminosa Mais uma vez Ou Vou fazer até com tocha Que é para vos juntar Com vocês podem Caso estejam no survival Vocês podem simplesmente Chegar aqui E colocar Tocha Ok Ela vai iluminar Na mesma Ok Ela vai iluminar Na mesma Vocês podem Colocar aqui Tocha Colocar aqui A tocha Vão a ver Assim Também colocar Aqui Nesta linha Nesta linha Aqui Nesta linha Vão a ver Na linha Desta escada Agora é só colocar O alçapão Vão a ver O alçapão Vai cobrir as tochas E a iluminação Vai passar Vou até dar aqui Um efeito Que eu estou aqui Com o night vision Que é para facilitar No tutorial Efect clear Vocês estão a ver O alçapão Deixa a iluminação Passar Vão a ver Aqui Vão a ver Estes lados Aqui iluminados Por causa das tochas É o que eu vos falei O alçapão Deixa a iluminação Passar Mas esconde Tudo o que vocês Quiserem Não só o alçapão Está a meter ao quadro Mas Quadro em casa medieval Não fica Tem lá Muito bom Deixa-me colocar aqui Night vision De novo Arranse assim Assim fica mais fácil Para fazer o tutorial E vamos dar agora Aqui Os últimos detalhes Vocês vão Subir aqui Neste último andar Aqui mais uma vez Aqui podem fazer o seguinte Aqui vão pegar No bloco de granito Bloco Maciço E aqui nesta primeira linha Vocês vão colocar o bloco Aqui nesta primeira linha Coloca um bloco Bloco a bloco Bloco a bloco Isto aqui é uma espécie De um sótão Um porão Não sei como é que lhe chama Porão não Porão é para baixo Vamos ver o que eu penso em porão E agora sim Vocês podem completar aqui Com escada Coloca a escada aqui E aqui São só duas linhas de escada Ok Só duas linhas Aqui em cima Não vai ter Porque vamos colocar Pedra luminosa Que é para dar toda A iluminação deste Deste último andar É bem pequenino Passar aqui a fazer uma mini área De armazenamento Mas Bom Vamos eliminar já aqui isto Tudo Lembrando Podem colocar tosta Como eu já vos mostrei Que ela esteja no survival Que é bem mais fácil De conseguir tosta Do que glowstone Aqui E a construção Já está Toda terminada Vou só descer aqui E vamos Ver O que é que eu Posso mais fazer neste vídeo Antes de eu terminar É Não tem muita coisa Não tem muita coisa Que se possa fazer Com o vídeo Já está a ficar londo Bom Vamos fazer o seguinte Vamos colocar aqui a porta E colocar aqui Que faltou aqui a porta Faltou aqui a porta E deste lado Vocês vão Só pegar isto tudo Vocês vão fazer o seguinte Eu vou pegar Aqui no granito Não no granito Não no granito Não Vou pegar aqui na terra Terra infértil Que isto é um material Que tem em ambas As Em ambas as pessoas Tanto nas snapshots Quanto Nas 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 pessoas mais antigas Foi aqui Nesta terra Enraizada Aqui isto é um dos novos materiais Mas fica bem bonito Mas para quem não estiver a jogar Nas Novas snapshots Vocês podem Trocar por granito Ou Podzol Ok Vai muito depender Do que vocês Querem Primeira coisa Vocês vão trocar Todo O chão Por terra Enraizada Ou Caso Vocês estejam Nas Versões Que não Seja Snapshot Granito Ou Podzol Pronto Ok O chão Já está Todo Trocado Ok E agora Aqui vamos fazer o seguinte Vou só alguns detalhes Como se o chão Daqui Terminasse Aqui deste lado Outras vão trocar Aqui alguns blocos Vamos ver Assim Ok Trocar aqui Assim Vai depender De como vocês Queiram Para mim Acho que assim Já está Bom E trocar Tudo Também Por Terra Enraizada Como eu falei Que é se vocês Estejam Nas Versões Que não É Nas Snapshots Que vocês Podem Usar Ou Podzol Ou Granito Eu recomendo Granito Que não é Assim Tão Tão Agressivo Vamos chamar Assim Não é Tão Escuro Então Acabo Por Ficar Um pouco Mais Suave O chão Mesmo Sendo Aqui Da Mesmo O material Do telhado Não vai Ser Só Isso Até Porque O chão Vai Ser Mais Detalhado Mas Acho Que o Granito Fica Melhor Que o Podzol Então Fica Aí A sugestão E Agora O que Vocês Têm Que Fazer É Trocar Alguns Blocos Aqui Trocar Alguns Blocos Por Terra Infértil E Terra Normal Vamos ver Trocar Aqui Alguns Blocos Se Os Matou Aqui A Girar O Mouse De Uma Forma Completamente Aleatória E Agora Aqui A Mesma Coisa Vou Fazer Com A Terra Vai Assim Aqui Ó Ficar Aqui Girando O Mouse De Forma Aleatória Assim É Bem Rápido E Bem Fácil De Fazer Não Tem Nenhuma Complicação É Vocês Podem Ver O Chão Fica Com Este Não Aqui Não Aqui Não Aqui Ó Para Não Ter Aqui Para Não Ter Contacto Com Aqui Importante Que A Terra Não Tenha Contacto Com Esta Relva Senão Vai Virar Relva Então E Nesta Parte Aqui Para Aqui Vocês Só Colocam Ou Terra Enraizada Ou Terra Infértil Ok Não Coloquem Bloco De Terra Mas Só O Efeito Com Que Fica Aqui O Chão Fica Bem Bonito Mesmo Mas É Isso Eu Vou Terminar Neste Vídeo Por Aqui Não Deu Para Começar A Decoração Externa Sinto Muito Mas É Porque Tinha Um Pouco Mais De Trabalho Para Fazer Lá Dentro Nas Divisões Do Que Eu Imaginava Mas Enfim Eu Vou Terminar Neste Vídeo Por Aqui Espero Que Vocês Tenham Gostado E Tchau